Agora eu trago pra vocês Hyundai Creta para a PCD no mês de junho. Tem dois modelos aqui que recebeu redução de preço aí do benefício do governo, mas vamos falar um pouco sobre isso daí. Será que é a versão mais barata, a versão intermediária? Você consegue, PCD, comprar com isenção de P&S bônus do governo? Bom, apresento todas essas questões depois da vinheta. E hoje eu tô aqui na Peugeot Sim pra te apresentar o Peugeot 208 na versão Like, que é um carro que vai te surpreender, tanto na beleza, quanto nas condições de pagamento. E ele não é só mais um rostinho bonito não. O 208 Like, além de ser bem bonito, se você comparar, vai perceber que é o melhor da categoria. O 208 Like traz um bom conjunto de conforto e tecnologia. Ele tem quatro airbags, controle de estabilidade e tração, sistema de som, ar-condicionado digital, direção elétrica. E a Peugeot Sim preparou condições especiais pra você. Peugeot 208 Like a partir de R$ 69.990, uma pequena entrada e até 72 vezes pra você pagar. Também tem toda a linha 208 e 2008 com taxa de 0,99. Você sabe, né? Disse que viu aqui no canal Mundo Alto documentação e cante cheio grátis. Então não perde essa oportunidade de estar aparecendo os telefones da Peugeot Sim na cidade de Valins, na cidade de Americana. Manda uma mensagem pra eles e vem descobrir a Peugeot Sim. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, IPI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Primeiramente, e antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, que você esteja muito bem. Vamos lá, Hyundai, né? Pô, faz tempo que a Hyundai não dá uma melhorada no preço dos seus carros aí. Um bônus de montadora. Mas agora chegou o bônus do governo. Na linha do HB20, bastante carro recebeu, ainda vou trazer pra vocês essas novidades, mas do SUV, que é o carro que brasileiro quer comprar, né, gente? Não é comprar carro zero quilômetro, todo mundo tá querendo comprar um SUV. A gente tem o Creta. E ele recebeu, duas versões, recebeu esse desconto do governo. Mas, na hora que eu for apresentar a tabela pra vocês, eu apresento a ressalva também. Vamos pegar já o começo. A tabela começando com a versão antiga do Creta. A Action 1.6 com câmbio automático. Esse carro ainda tá em produção, você sabe. Tem um motor 1.6 Kappa, de 130 cavalos e 16 quilos de torque. Quatro cilindros em linha, com câmbio automático de seis velocidades. Tem direção elétrica e ar-condicionado. Rádio, com Bluetooth. 431 litros de porta-mala e roda de liga leve de 16 polegadas. Apenas dois airbags e controle de tração e estabilidade. Esse modelo, na versão antiga, custa hoje R$ 116.590. E olha só, essa daqui não recebeu nenhum incentivo do governo. Você compra com isenção de IPI apenas por R$ 107.682 e tem R$ 8.908 de desconto. A versão seguinte, Comfort 1.0 Turbo, já recebe bônus do governo. Olha só que bacana ali em vermelho o preço, né? Mas deixa eu te explicar um pouquinho. Falando dessa versão, essa daqui já é aquela versão patinho feio, com motor 1.0 turbo automático. Motor 1.0 3 cilindros de 120 cv e 17.5 kg de torque e câmbio automático convencional de seis velocidades. Direção elétrica e ar-condicionado e multimídia de 8 polegadas. 422 litros de porta-mala, roda de liga leve 16 polegadas. Recebe seis airbags e controle de tração e estabilidade, além de DRL LED e câmera de ré. Preço público dessa versão é de R$ 132.890. Você tem aí a isenção de IPI, o bônus de montadora. Ah, não existe bônus de montadora. Somente isenção de IPI, né? Você queria ouvir isso daí, né? Você paga R$ 126.245 e tem R$ 6.645 de desconto. Esse preço em vermelho que você tá vendo é porque essa versão recebeu R$ 5.000 de bônus do governo. Então, se você conseguir comprar esse carro e faturar a tempo de conseguir o bônus do governo, né? Você pagará R$ 121.245, mas já adianto. Que eu não acredito nisso, tá? O desconto sairia dos R$ 6.000 para os seus R$ 11.000, mas já deixei aí em vermelho esse valor porque tá muito difícil aí conseguir esse bônus do governo pra quem é PCD, infelizmente. A versão Limited tem 120 cavalos também, a mesma motorização 1.0. O que vai mudar é a roda, que vem com 17 polegadas e também ele ganha chave presencial, além do acabamento mais interessante. Preço público salta pra R$ 143.890, com isenção de IPI você vai pagar R$ 136.695. Se, por algum milagre, algum acaso maravilhoso do universo, você conseguir esse bônus de R$ 5.000 do governo, eu acho que dificilmente, você pagaria R$ 131.695. Se não, você vai ter R$ 7.195 de desconto. A versão Platinum, uma versão mais completa, tem a mesma motorização 1.0, mas ganha coisas interessantes, como roda de 17 polegadas, a multimídia de 10.25 polegadas e o painel digital de 7. Além de bancos em couro sintético na cor marrom, alerta de ponto cego, carregador de celular por indução e câmera 360 graus. A roda também é uma versão exclusiva desse carro. Preço público é de R$ 156.390, você tem a isenção de IPI e vai pagar R$ 148.570, tendo R$ 7.820 de desconto. E a versão mais interessante do motor 1.0 é a versão N-Line, porque é a versão que vem com teto solar panorâmico, todos os faróis em LED, tem frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e banco do motorista com ventilação, bancos em couro. Bem interessante esse carro. Só que o preço é de R$ 171.590, um carro 1.0 turbo. Você vai ter isenção de IPI, você vai pagar R$ 163.010, vai ter R$ 8.580 de desconto. A versão 2.0 Ultimate é uma das mais completas, e o que ela vai mudar é a motorização. Tem todos os equipamentos da versão N-Line, banco do motorista com ventilação, teto solar, tudo isso daí. O que muda é que ele vai pegar o motor 2.0 aspirado de 157 cavalos de potência e 20 quilos de torque, motor 4 cilindros. O preço público dessa versão Ultimate é de R$ 177.390, também só tem isenção de IPI, paga R$ 163.837 e tem aí R$ 13.553 de desconto. E a versão N-Line Night Edition 2.0 automático é a última que a gente vai falar. Ela tem o motor 2.0 aspirado de 157 cavalos de potência, rodas escurecidas da versão Night Edition. Também você vê o logo da Hyundai escurecido. Ar-condicionado digital, multimídia de 10 polegadas. Tem também o sistema de som Busy, todos os alertas de segurança como frenagem automática de emergência, teto solar panorâmico, permanência em faixa. Tudo isso aí, a versão mais completinha dele. Só que custa seus R$ 183.390. Se tem só isenção de IPI mais uma vez, você vai pagar R$ 169.379 e vai ter R$ 14.011 de desconto. São essas as versões, né? A Hyundai abandonou de vez o público PCD, não tá dando zero, zero de bônus. Deve estar feliz aí com seu número de vendas, não quer vender pra PCD, não dá desconto pra PCD. É isso que a gente tem. Bônus do governo, apresentei. Esses carros receberam R$ 5.000 de desconto, mas também não sei se a Hyundai vai conseguir entregar pra PCD esse desconto aí. Acho que ela tá faturando aí pra pessoa física e tal. Tá difícil esse bônus do governo. Mas a informação tá aí. Se você conseguir, cai R$ 5.000 no preço dessas duas versões de Creta. Espero ter ajudado com informação. Sou o Nelson, isso daqui é o Canal Mundo Alto, gente. Tchau.